Música Oi gente, eu sou o professor Eduardo Jacques e hoje nós vamos falar sobre as camadas da terra e eu fiz um esqueminha para explicar tudinho para vocês. Estão prontos? Bom, vamos começar falando sobre o núcleo. O núcleo é a camada mais interna da terra que é feito de principalmente metais como ferro e níquel. O núcleo pode ser dividido em duas partes. O núcleo interno, que é essa parte amarela aqui e o núcleo externo, que é essa parte laranja aqui na minha terra. Agora, vamos falar sobre o manto. O manto é uma camada de 3 mil quilômetros de espessura. O lado superior do manto é sólido, é duro. É duro. E a parte mais próxima do núcleo aqui, ó, é feita de um material pastoso chamado magma. E quando o magma sai pelo vulcão, a gente chama de lava. Agora, nós vamos falar sobre a crosta. A crosta é essa partezinha azul aqui, aqui na minha terra. A crosta é a camada mais externa do planeta Terra. A crosta é aonde nós estamos nesse momento. A crosta é feita de rochas sólidas. Parte da crosta é coberta por água. Oi! Hoje a gente falou das camadas da Terra. Primeiro, a gente tem o manto. O manto, ele é uma camada da Terra formada pela magma. A gente também tem o núcleo. O núcleo é uma camada interna da Terra, que é formada pelos metais, ferros. A gente também tem a hidroféria. A hidroféria é toda a água do planeta Terra, que é encontrada nas cachoeiras, rios, lagos. A gente também tem a atmosfera, que são os gases da Terra que a gente necessita para nós sobrevivermos. Foi isso. Tchau! Oi! Tudo bem? Hoje vamos saber as camadas do planeta. Então vamos desmontar o planeta. Então vamos lá. Esse aqui é o núcleo interno, que é muito quente. Nada pode viver lá. Aí o núcleo externo, que é um pouquinho menos quente. O manto, que tem lava. A hidrosfera, que é onde a gente vive. E a atmosfera, que tem gás. Olá, meu nome é menina. E eu vim apresentar as camadas da Terra. Aqui temos a parte azul, que é toda a água do planeta Terra. Tem a atmosfera, que é o ar e as nuvens. Tem a parte verde, que é os países. tem a parte vermelha, que é o manto. Tem o núcleo externo, que é a parte laranja. Não dá para ver muito bem, mas é o manto. É a parte externa. E tem a parte amarela, que é o núcleo interno. É bem, muito mais quente que o manto lá. E o manto, ele é formado por lava, e quando fica bravo, faz o vulcão entrar em erupção. Oi, eu sou a Dorda, eu estou aqui para explicar sobre o núcleo, o manto, e o crosta e a atmosfera terrestre. Apresenta o que apresenta? Violo sólido e parte externa líquida. O que é? O núcleo, né? O núcleo. Esse amarelinho aqui, manto feito de materiais sólidos. O manto é essa parte laranja. Espera aí. Está aparecendo aqui. Não. Essa parte não é laranja. Feito de materiais sólidos. Agora vamos falar da crosta, que é esse vermelhinho aqui. Camada feita de roxas sólidas. Hidrosfera. Hidrosfera. Que é essa parte azul com as dovinhas. Massa de água da terra. E que mais? A atmosfera. E a atmosfera. Acabou. Não vai dar tchau? Não. Oi, Prô. Aqui é a maquete do Planeta Terra. Por fora se chama crosta, na parte azul. E por dentro, a laranjada, é um manto. E no meio de tudo, que é bem quentinho, se chama núcleo. Muito. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre o nosso Planeta Terra, onde a gente mora. Bom, aqui na minha mão, feito de massinha, eu fiz o nosso Planeta Terra. E eu vou abrir ele no meio, pra vocês verem como ele é por dentro. Ó, como ele é por dentro. Eu vou falar agora dessa parte aqui, que é a... essa bolinha amarela, que ela se chama núcleos interno. o núcleo interno, ele é muito, muito, muito quente. Ele é feito de materiais que são núcleo e ferro, que são metais, né? Então, agora eu vou falar dessa parte laranja, dessa camada laranja, que ela é o núcleo externo. agora eu vou falar dessa camada vermelha, que é o manto. O manto, eu fiquei chocada quando li isso, que ele tem três mil quilômetros de espessura. É muita coisa, né, gente? Três mil quilômetros de espessura. e ele tem uma substância que se chama, que é a parte plana dele, que se chama magma, que o vulcão é uma saída pro magma. A hidrosfera é uma parte por fora, né, não é mais por dentro, é por fora, que é essa parte azul aqui, que é toda a água presente na crosta terrestre. Que a atmosfera é o nosso ar, né, o nosso oxigênio, que é uma camada de gases que envolve o planeta Terra na atmosfera. Agora, por fim, né, essas partes verdes são... Ah, são nossos continentes. Isso eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.